A falta de medicamentos, a precariedade nos equipamentos e o sucateamento das instalações do Hospital e Maternidade Clécia Rebouças foram os problemas apresentados pela direção durante a reunião do colegiado na Casa do Povo. Nós estamos enfrentando problemas financeiros e problemas de equipamentos, que eles estão sucateados e precisa de equipamentos novos, porque eles já são muito antigos. Então a gente não pode prestar o serviço devido à população, porque não temos esses equipamentos funcionando como devem. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Mutuípe, Júnior Cardoso, ressaltou que este é o segundo encontro realizado na capital baiana com os representantes do segmento para debater e encontrar uma solução para o impasse. Esse hospital que não é público, ele vem passando por algumas turbulências, com a falta de repasse contínuo mensal do SUS à entidade. Isso está criando instabilidade, uma vez que o comércio não está realmente acreditando no funcionário. Os credores, como médicos e também funcionários, eles estão se sentindo inseguros por não ter todos os meses o repasse, o dinheiro caindo na conta deles, em troca do trabalho que eles têm disponibilizado à comunidade Mutuípe. O Hospital e Maternidade Cléssia Rebouças foi criado em 1950 para atender a demanda da região. Mas devido à precariedade na infraestrutura da unidade, o presidente do colegiado explicou que é necessário o apoio do governo do estado. Na verdade, o que a gente quer com isso é chamar a atenção para mais uma mazela da saúde no nosso estado. São 417 municípios, acho que quase todos estão tendo esse tratamento da Secretaria de Saúde do estado. que deixam o hospital sem receber seus recursos, sem uma transparência, sem uma segurança. Ou seja, a Secretaria de Saúde, ela firma o convênio e depois ela não assina o contrato, ela não dá segurança ao administrador, ou seja, a instituição que está administrando aquele hospital, não dá segurança no seu recebimento. Obrigado. Obrigado.